Procurei Passar batido sem chamar atenção Fica suave, de boa, tranquilão Vários corpinhos, mas nenhum me quer não Sou um negrinha, mas aqui nesse mundão Vivendo a vida e ganhando visão Vendo os corpinhos sem poder pôr a mão Mundão Mundão girou e eu peguei uma visão Passo na rua, os golpinhos vem a milhão Funko estourou, a nova revelação Não me notava, agora sou só distração E o negrinho estourou, virou patrão Tenho importância aqui nesse mundão Tô escolhendo o corpinho que põe a mão Estão formando fila a fim da minha atenção Vivendo a vida e ganhando visão Vivendo a vida e ganhando visão Vivendo a vida e ganhando visão Pera aí, vamo ali Procurei DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Procurei Procurei Passar batido sem chamar atenção Fica suave e de boa, tranquilão Vários corpinhos, mas nenhum me quer não Sou um negrinha, mas aqui nesse mundão Vivendo a vida e ganhando visão Vendo os corpinhos sem poder por a mão Mundão Mundão girou e eu peguei uma visão Passo na rua, os golpinhos vem a milhão Funko estourou, a nova revelação Não me notava, agora sou só distração E o negrinho estourou, virou patrão Tenho importância aqui nesse mundão Tô escolhendo o corpinho que põe a mão Estão formando fila a fim da minha atenção Vivendo a vida e ganhando visão Vivendo a vida e ganhando visão Vivendo a vida e ganhando visão Pera aí, vamo ali Procurei Pode papo